Uau! Um golinho de água para não ficar nas minhas palavras, ok? Só um minutinho. Tá um calor aqui, sabe? Tá muito seco, o tempo está sequíssimo, sequérrimo, sequérrimo, o que é isso, gente? Mas vamos lá de música, eu quero vir aqui falar dessa música, quero vir aqui falar. Essa canção, ela foi cantada por um cantor americano, por nome, na época nós falávamos tudo errado, sabe? E tinha alguém que ainda ousava falar, Dimasuega. Já viu falar em Dimasuega? Pois é, era a linguagem brasileira, mas na realidade é Jim Swaggart. O que é isso, gente? Nem eu sei falar. Mas tá bom, vocês entenderam, né? Ele gravou essa canção e em 1990 gravou, Caleb também gravou essa canção e depois o grupo Chama Viva em seguida, não sei quem gravou primeiro, mas um dos dois gravou primeiro, mas esta música, ela foi traduzida para o nosso português de uma letra magnífica e de uma melodia também esplêndida. Não, eu tô até falando chique, gente, esplêndida. Mas um galinho de água, não vai. E o pessoal falava, nossa, você ouviu lá o Dimas, que beleza, ele prega muito bem, Dimasuega, e eu ficava olhando, Dimasuega, até que eu descobri que não era Dimas, mas que era Jim, nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas mudando de pão pra cavaco, vamos lá de música, ok? Medite na letra, na canção, tá bom? Para o seu livro espiritual, mas antes se inscreva aí no meu canal, dê um joinha, me siga no Estadão, minha sogra diz Estadão. Mas é Instagram, lá no meu Insta, viu, Cleidinha das Antigas? Ok, vamos de música? Escuta, não é Dimasuega, mas é a Cleidinha das Antigas que vai cantar. Jesus, 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 canta e ao Pai, 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 Pai. Santo é seu nome, é santo, 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 santo. Jesus, Jesus, canta e ao Pai, 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 Jesus, 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 cantem ao Pai, 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 Santo é Seu nome, Santo, Santo. Santo, Vem agora em mim, ó Espírito Santo, toma-me em Teus braço, cura o meu pranto, apaga toda dúvida e orgulho que há de mim. Me atraia ao Teu lado para sempre, Jesus, 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 cantem ao Pai, Pai, Pai. Santo é Seu nome, Santo, Santo, Santo. Jesus, 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 cantem ao Pai, Pai, Pai. Pai, 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 Santo é Seu nome, Santo, Santo. Pai, 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 P Deixo para você, antes, um golinho de água de novo. Ai, Senhor! Hum! Ai! Que fecura! Ai, tá ferro! Para o seu livro espiritual nesta tarde, estou gravando aqui neste horário da tarde, ok? Se inscreva aí no meu canal, mais uma vez, me siga no Instagram e até o próximo vídeo! Tchau!